Olha só pessoal, entre R$450 a R$530, esse é o valor que você vai investir num aparelho como esse aqui, tá? Esse aqui é o HY320, o sucessor do HY300, que é um grande sucesso de vendas, um projetor... O HY300 já era um projetor interessante, esse aqui tá bem melhor, viu? Esse aqui tá bem mais interessante que o HY300, eu acho que não vale a pena você fazer um upgrade do HY300 pra esse, tá? Mas se você não tem nenhum dos dois, eu acho que vale a pena esse aparelho aqui. Só que é importantíssimo que vocês prestem bastante atenção no vídeo aqui, porque eu vou dar dicas de ouro pra você ter uma vida longa com esse dispositivo aqui e pra você fazer um bom uso dele aí, conseguir extrair o máximo possível desse aparelho aqui, que eu acho muito interessante. Vamos lá então conhecer o HY320. Fala pessoal, prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e nesse canal aqui você aprende a fazer com dispositivos como esse aqui, ó... Um cinemão na sua casa, tá? E é um aparelho bem interessante, é baratinho, R$450, R$530, Pra você ter uma tela aí de 100, 120, olha, eu projetei aqui 220 polegadas com ele, tá? Então, é um aparelho bem interessante e é um aparelho que vocês vão gostar de ver a qualidade de imagem que ele entrega. Não é dos melhores, tá? Existem aparelhos melhores? Claro que existe, porém com preço bem mais salgado, tá? Por R$450, tá? A R$530, que é o preço que você vai gastar nesse dispositivo aqui, ó... Sem brincadeira, você não compra nenhuma TV no ferro velho, tá? É capaz de não conseguir. E olha, é um dispositivo interessantíssimo aí pra quem tá iniciando no mundo da projeção, pra quem não tem aí grana pra comprar uma TV, pra comprar um projetor mais parrudo, né? E também pra quem não tem parede disponível em casa. Sabia disso? Esse aparelho aqui resolve o problema de quem não tem parede disponível. Como que ele faz isso, Luiz? Já vou explicar pra vocês, tá? Esse vídeo aqui tem o apoio da Damier Poltronas, que é a grande parceira aqui do canal, e que em todo vídeo do canal eles apoiam, e isso ajuda demais na produção dos conteúdos aqui do meu Tecmundo, beleza? Olha, esse aparelho aqui, cara, impressionante a qualidade de imagem que ele traz, tá? Ele já traz uma resolução Full HD, diferente da versão anterior, do HY300, que trazia uma resolução 720p. Esse aqui tem um brilho de 390 ANSI lumens, de acordo com o fabricante. Cara, dá pra fazer cada coisa com isso aqui? Você não tem noção do que eu consegui extrair desse aparelho aqui no estúdio. Mas eu já quero falar pra vocês de antemão, que por se tratar de um produto de entrada, a gente vai dar algumas dicas excelentes pra você manter aí o produto por bastante tempo na sua casa, tá? Esse aqui é um aparelho totalmente de plástico, uma construção plástica de boa qualidade, tá? Ele é todo preto, não tem outra cor dele, só tem essa, pelo menos aqui é o V, né? Preto com cinza aqui atrás, aqui é a saída de ar, tá? Aqui a gente tem, ó, entrada da energia do aparelho, tá? Uma entrada HDMI aqui, uma saída aqui de áudio e também aqui, ó, uma saída USB, tá bom? E aqui também a gente tem o botão de liga e desliga. Ele vem com um controle remoto super simples, que é este aqui que vocês estão vendo, tá? Mais simples e usual, tá? Naqueles bem simplesinhos, só não derrube ele porque é capaz de quebrar. E ele vem também, deixa eu colocar ele aqui de lado, ele vem com esse cabo de energia aqui, ó, que já é mais interessante que o cabo de energia que veio no meu HY300, que infelizmente não está aqui, então não consigo mostrar os dois lado a lado aqui, tá? Mas, ó, padrão brasileiro, tá? Opa, aí, ó. E também o plug, ó, o plug em 45 graus, que é mais interessante pra você conseguir fazer isso aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui e, ó, angular ele assim, tá vendo? Então, pra você angular ele dessa forma aqui, você precisa de um cabo como esse. O HY300 que eu recebi não veio com um cabo desse, então a gente não conseguia virar ele pra cima. E por que que eu viro ele pra cima? Porque aí você coloca ele em cima de uma mesa e joga a imagem, sabe onde? No teto da sua casa. Então, imagina que você não tem paredes disponíveis. Você não tem nenhuma parede aí própria pra você fazer uma projeção, não tem nenhuma tela que desce na frente de um quadro ou de uma TV. Você pode jogar a imagem no teto. No teto, com certeza, você vai ter algum espaço aí, né? Então, você joga a imagem no teto e é bem legal assistir filme aí com a imagem no teto, principalmente no quarto, tá? E esse produto aqui é o tipo de produto que eu recomendo pra você colocar no quarto, sim. Eu não recomendo que você invista num projetor como esse aqui, que é 20 mil reais, né? 17 mil reais. Eu recomendo que você invista num produto mais fraco, tá? E esse aqui é um excelente aparelho pra você colocar no seu quarto. Claro que você pode investir, sim, num aparelho mais parrudo que ele, tá? Mas, quer colocar só no quarto? Cara, esse aqui é maravilhoso. Quer levar pra praia, quer levar pra casa de campo, quer colocar no quarto dos filhos, né? É um aparelho excelente, tá? São 390 Ancilumens, que dá pra você extrair imagens gigantes com ele em ambiente escuro, tá? Em ambiente controlado, também dá. E eu testei aqui no estúdio, consegui com ele uma tela gigantesca diretamente na parede, mesmo com a janela aberta aqui por volta de 5 horas da tarde, tá? Ainda tava entrando luz do dia e ainda assim ele me surpreendeu bastante. Uma imagem gigantesca, galera. Isso eu fiquei muito contente, porque cada dia que passa eu vejo esses aparelhos aqui crescerem, né? Evoluírem, trazendo aí imagens melhores, resoluções melhores e também um brilho decente aí pra que você tenha uma boa experiência na sua casa. Olha, dificilmente uma pessoa que nunca viu um aparelho como esse, não pensa assim Será que ele não tá mentindo? Será que isso aí não é truque de câmera? Dificilmente, cara. Todo mundo fala isso pra mim. Ah, Luiz, você tá falando a verdade? Aquele aparelho tem aquela imagem mesmo? Tem, galera. É uma imagem realmente impressionante, tá? Agora, você imagina, se esse cara aqui entrega uma imagem impressionante, imagina um projetor 4K. O negócio é... Olha, esse mundo da projeção aí veio pra ficar. Se você tá achando que projetor não presta, você tá muito enganado, tá? Tem uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, né? Mas, Luiz, eu prefiro uma TV, né? Pô, o preço de um projetor como esse aqui, por exemplo, eu prefiro investir numa TV. Tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, porque TVs grandes em ambientes pequenos não tem nenhum tipo de conforto visual pra você assistir. Então, aquela luz muito forte nos seus olhos não dá certo. Vale mais você investir num produto como esse aqui, tá? E ter uma imagem grandona que você vai conseguir assistir a 3 metros de distância, do que pegar uma TV, por exemplo, de 80, 92 polegadas e não conseguir assistir meio filme ali e seus olhos vão começar a lacrimejar, tá? Olha só, pra você manter um aparelho como esse aqui durante um longo período de tempo aí, sem estragar a película polarizadora, que é o grande terror dos projetores de entrada, tá? Esse tipo de projetor aqui, galera, ele não tem uma ótica selada, tá? Então, entra poeira, né? E aí você pode danificar o aparelho. Mas o que mais faz com que esse tipo de dispositivo aqui estrague é a película polarizadora, o derretimento da película polarizadora. E como é que eu faço pra preservar a película polarizadora do meu aparelho? Primeiro ponto, nunca coloque o aparelho muito próximo da parede, porque a saída de ar quente é aqui na parte traseira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado também quando você vai angular ele pro teto, tá? Porque aí, ó, você obstrui aqui um pouco a passagem de ar. Se você tiver a possibilidade de ligar um ventilador voltado pra ele, é a melhor opção, tá? Outro ponto também é não utilizar o produto em ambiente muito quente, tá? Outro ponto é você também não utilizar o produto durante muito tempo ligado, tá? Então, imagine que você tem aí um ambiente que tá bem quente. Cara, nem liga, tá? É conselho de amigo, não liga porque você pode realmente danificar o produto. Agora, se o seu ambiente é resfriado e de repente você tem ar-condicionado, pode usar o projetor até 3 horas, tá? Projetor de entrada como esses aqui, 3 horas de uso, desliga ele ali, deixa meia horinha pra ele dar uma esfriada, dar uma descansada e aí você liga de novo, tá? Não deixa ele 5, 6, 7 horas não ligado porque vai danificar a película polarizadora, beleza? Essa aí é a dica pra você preservar esse tipo de produto. Pra você conseguir extrair a melhor qualidade de imagem com ele, você precisa aprender a controlar a luz do seu ambiente. Então, sempre utilize o produto numa parede que você tem menos incidência de luz, né? Se você tem luzes que dissipam demais ali no seu ambiente, pegam todas as paredes, aí tudo bem. Basta você de repente colocar um dimmer, diminuir um pouco a intensidade da luz, né? Se você tem muita luz do dia entrando na sua sala, põe uma cortina ali pra filtrar um pouco a entrada de luz e aí você vai conseguir sim boas imagens com ele. Dá pra conseguir boas imagens com ele mesmo em ambiente controlado, tá? Em ambiente muito iluminado, claro, você não vai ter imagem nenhuma, vai ficar tudo branco. Agora, se tiver um ambiente controlado, tem a luz do dia entrando ali depois das 4 e meia da tarde, né? Não tá batendo diretamente na parede, vocês viram aí, dá pra conseguir imagens excelentes com esse aparelho aqui, imagens gigantes, tá? E quanto menor a imagem, mais forte é. Então, quanto mais próximo da parede, mais forte é. A um metro de distância, você ainda consegue focar a imagem bem com ele, tá? Menos que isso, ele não vai focar, você vai ter uma imagem desbotada. Então, a partir de um metro de distância, você consegue uma boa imagem. O interessantíssimo desse aparelho também, é que com dois metros, eu vou colocar dois metros e sessenta, tá? Pra ter uma distância ali, pra você separar ele de uma parede. Mas a dois metros e sessenta, você já consegue tranquilamente uma imagem de cem polegadas, não é legal? Então, pra quem tem sala pequena, esse aparelho aqui é interessante sim, tá? Você consegue uma tela grandona, com uma distância menor do que a grande maioria dos projetores de entrada. Esse aqui, eu achei bem interessante, tá? Outro ponto importante e legal desse aparelho, é que ele tem um motor de foco aqui, ó. Que é bem fluido até, ó. Ele é suave, tá vendo? Você mexe assim, ele é mais... Ele é mais rígido, né? Então, ele mexe assim, de forma bem suave. Ele não é molenga, igual o HY300, tá? Esse aqui, ele é bem mais fácil de mexer no foco. Ele é mais pesado, mais parrudo também, né? Um aparelho com uma construção melhor que o HY300. E você também tem, basicamente assim, os mesmos recursos que tinha no HY300. A gente tem o foco manual. A gente tem correção de angulação. Então, bastou angular o produto assim, ó. Ele corrige a imagem automaticamente, tá? Correção de cristone, ele não tem correção de cristone de quatro pontos, tá? Eu não encontrei no menu dele a correção de cristone de quatro pontos. Ele tem um sistema operacional super simples. Mas você já tem ali Netflix, YouTube, Prime Video e outros aplicativos que você pode baixar diretamente nele, né? Dá pra instalar IPTV, dá pra fazer um monte de coisa. Eu não manjo muito dessas coisas. Eu nem gosto de fazer isso, tá? Mas você aí que é entusiasta e gosta de instalar os produtos aí, dá pra fazer tranquilamente, tá? Agora, não é um sistema operacional certificado. O Android dele não é um Android original. É um Android de tablet. É um Android mais simples, tá? Então, os aplicativos que você vai baixar nele também não são aplicativos certificados. E aí, eu dou uma dica bacana pra vocês. Utilizem com ele um dispositivo como esse aqui, ó. Aproveitem aí a semana do consumidor, tá? Isso aqui custa super barato. Cerca aí de R$230,00. Você compra um desse. Eu vou deixar o link aí na descrição. Deve ter até mais barato, se não me engano, tava R$206,00. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá? Esse aqui é o Roku Express, tá? Um dispositivo Full HD. E aqui você tem todos os aplicativos. Nós temos aqui Pluto TV, Disney Plus, Apple TV, YouTube, Prime Video, tem Red Bull TV, Spotify, Netflix. Tem um monte de coisas aqui, ó. Que você tem todos esses aqui para Monte Plus, tá? Tudo isso aqui já certificado. Então, você vai ter um sistema operacional que vai ser mais fluido que o próprio sistema operacional do aparelho, tá? Você vai ter uma qualidade de imagem melhor, porque tem os aplicativos aqui todos certificados. E você vai ter um projetor aí bem mais interessante. Eu recomendo, assim, olha, você juntou aí, vamos colocar R$500,00 aqui, R$200,00 aqui, ó. R$700,00 pra você ter um projetor Smart aí na sua casa com boa qualidade de imagem, né? E se você tiver a possibilidade de investir numa caixinha de som Bluetooth também, eu vou deixar o link aí pra vocês de algumas opções, tá? Recomendo também que você coloque uma caixinha de som Bluetooth, porque o áudio dele, apesar de existir, não é bom não, tá? É um audiozinho bem quebra galho, digamos assim, tá? Em ambiente escuro, a imagem dele é muito boa, porém, o foco dele não é 100% preciso. Nós temos ali uma certa dificuldade de conseguir focar a tela toda. Então, nas bordas, sempre vai ter ali, mesmo que ele estiver bem retinho, vai ter um desfoque nas bordas. O que não é um problema na hora que você está assistindo um filme, tá? Você não vai... na hora que a gente assiste o filme, normalmente a gente concentra a nossa visão no campo central da tela, né? A gente não fica olhando pras bordas, tá? Porém, se você for ler um texto ou alguma coisa, aí você vai sentir uma dificuldade, principalmente nas bordas, tá? É um produto de entrada, R$450,00, R$550,00 num aparelho como esse aqui, não tem como ele entregar uma imagem 100% focada, tá? Por enquanto, eu acredito que em pouco tempo esses aparelhos aqui já vão vir com recursos maravilhosos, tá? Mas, por enquanto, esse tipo de dispositivo aqui tem essas limitações, tá? E se você for colocar ele angulado assim, por exemplo, ó, tá? Jogando a imagem pra cima, Ele também vai ter uma perda em alguma parte da tela, ou em cima ou embaixo, tá? Vai depender aí do seu ambiente também, né? E isso pode ser que te incomode, pode ser que não, mas eu acho que pelo preço que ele custa, cara, já vale bastante a pena. Outro ponto interessantíssimo desse aparelho aqui, você consegue fazer espelhamento da tela do seu celular. O meu celular aqui, durante as gravações, eu quebrei um celular, então, assim, não deu pra fazer o teste aqui, o celular que eu tenho aqui, ele tá com algum problema que eu não consigo conectar no dispositivo. Mas tem vários vídeos no YouTube aí desse dispositivo aqui, tá? Que você vai ver que realmente funciona. Dá pra jogar videogame, ligar um videogame nele aí, com baixo input lag, né? É um aparelhinho, assim, decente, pelo preço que custa, entrega bastante coisa, dá pra você projetar uma imagem gigante aí, se você tiver um ambiente escuro. O recomendado pra esse aparelho aqui, é você utilizar uma pérola negra como essa aqui, essa aqui é a V6 Max, tá? Vai cair muito bem com ele, ou uma tela branca, ou diretamente na parede. Pode ir na parede sem dó. Vai tranquilo que você vai gostar demais da imagem desse dispositivo aqui, tá? Um aparelho que você vai levar pros lugares porque é pequeno, é compacto, tem o gimbal aqui pra você jogar a imagem no teto, chegar no lugar ali, colocar, angular e pronto, tocar o pau aí e mandar ver no cinema. E, cara, dá pra impressionar muita gente com isso aqui, tá? Um ótimo presente aí pra você dar pro seu filho, né? Uma ótima solução pra quem tem um quarto pequeno, e, de repente, tem muito quadro, tem armário, não tem parede. Joga a imagem no teto, como eu disse, vai funcionar muito bem. E é um aparelho que eu achei excelente, tá? Apesar de ser um aparelho de entrada, não ser um aparelho mais parrudo, né? Ele, sim, entrega uma qualidade de imagem bem legal e bem mais interessante que o HY300. A gente tem também aqui, galera, um ponto negativo, que eu não gostei nesse dispositivo, que é esse gimbal aqui, tá? Poderia ser igual o gimbal do N1 Mini, que não tem essa catraca aqui, tá vendo? Essa catraquinha aqui atrapalha. Então, quando você coloca o projetor reto assim, ele joga a imagem centralmente, né? De forma central. Se a sua tela estiver um pouquinho mais pra cima, e você quiser angular ele assim um pouquinho, pode ser que ele passe do limite, e a imagem fica mais pra cima do que deveria. Você não consegue fazer um ajuste fino. No N1 Mini, né? Você tem um gimbal que não tem essa catraca. Então, ele é bem mais fluido. Você consegue angular ele do jeito que quiser. Isso aí poderia ser algo interessante nesse aparelho aqui, tá? Outra coisa que eu acho que deveria ter nele, a saída de ar não deveria ser aqui na parte traseira. Deveria ser aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Se fosse aqui, seria mais interessante, tá? Porque aí você conseguiria angular ele aqui e o ar ia sair aqui por essa lateral, tá? E pra finalizar, um outro ponto negativo desse aparelho aqui é o ruído do sistema de arrefecimento dele, que chega ali nos 40 e poucos decibéis aí. Vocês estão vendo na imagem do que eu testei aqui. Ele faz um pouquinho de ruído, mas se você conectar uma caixa de som Bluetooth nele, como eu disse, ou se estiver usando o áudio dele mesmo, já vai cobrir o ruído ali. Você não vai se incomodar tanto, tá? Um aparelho aí que eu acho que vai fazer a sua cabeça, vai fazer a sua alegria. É um aparelho barato pra quem quer iniciar no mundo da projeção, pra quem quer jogar a imagem aí em qualquer lugar e ter uma tela gigante, porque dá sim um aparelho que eu gostei bastante. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de aproveitar as promoções aí da Semana do Consumidor. Os links dos produtos que eu mencionei aqui no vídeo vão estar aí na descrição. Não se esqueçam de deixar seu like, de ativar o sininho de notificações aí, se não for inscrito, já se inscreve também, e de recomendar esse vídeo pra sua rede de amigos, pra eles virem fazer parte com a gente desse mundo muito legal, que é o mundo da projeção. Vocês viram aí no vídeo que eu dei spoiler aqui, né? Vai ter novidade. Vocês já viram que tem um ambiente novo aqui no estúdio. Agora esse ambiente novo vai ficar incrível. Quer acompanhar? Segue a gente lá no Instagram, arroba Meutecmundo, e também segue a gente lá no Telegram, beleza? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho